Essa é a pedida! Vai com a farra do netinho Fica na calçada dizendo assim O menino de vó vai deixar a vovó Menino de vó vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar a vovó Na casa de vovó só nasceu desmantelado Com um bebê dobrado Vó se preocupa com a farra do netinho Fica na calçada dizendo assim Ai, só fodeu! E na casa de vovó só nasceu desmantelado Chega o fim de semana, vovô bebê dobrado Vó se preocupa com a farra do netinho Fica na calçada dizendo assim O menino de vó vai deixar a vovó Menino de vó vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar a vovó Menino de vó vai deixar a vovó Menino de vó vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar E vai deixar, vai deixar a vovó Segura-se, Ricardinho Ao coração, Cigão Mais uma noite Segura-se, Ricardinho Fui convidado pra tocar no camarão Um dia desci meu telefone e tocou Fui convidado pra tocar no camarão Um dia desci meu telefone e tocou Fui convidado pra tocar no camarão Peguei minha guitarra, a sanfona A minha banda e fui pro camarão tocar Peguei minha guitarra, o Ricardinho E fui pro camarão tocar, toquei, toquei Toquei no camarão, tinha pouco nome E muita mulher, olha, toquei, toquei No camarão tinha pouco nome E muita mulher, mas eu toquei, toquei E eu toquei, toquei No camarão tinha pouco nome E muita mulher Um dia desci meu telefone e tocou Fui convidado pra tocar no camarão Um dia desci meu telefone e tocou Fui convidado pra tocar no camarão Peguei minha guitarra, minha sanfona A minha banda e fui pro camarão tocar Peguei minha guitarra, a minha banda E o Ricardinho fui pro camarão tocar, toquei Toquei no camarão tinha pouco nome Tinha pouco nome Ai Segura Segura Um dia desci meu telefone e tocou Fui convidado pra tocar no camarão Um dia desci meu telefone e tocou Fui convidado pra tocar no camarão Peguei minha guitarra, a minha banda E fui pro camarão tocar, toquei No camarão tinha pouco nome E muita mulher, toquei Toquei no camarão tinha pouco nome E muita mulher Que coisa linda demais Boa noite a cada um de vocês Eu, Forró André Ribeiro Pode cortar, Carlão